O senhor Newton Hermelino Mazutti, é um prazer estar aqui falando um pouco dos mais de 60 anos da Newton no mercado de indústrias de máquinas e equipamentos do nosso país. O prazer é meu estar aqui na feira. Desde que iniciou a feira, nunca perdemos uma feira. Todas elas participam desde 1962. Como é que o senhor teve a ideia, naqueles anos, uns anos atrás, de montar uma indústria que atendesse esse segmento, que é o segmento de dobra e corte? No início, começamos com furadeiras, aparelho de soldar serra e máquina para madeira, até chegar nas máquinas para cortar e dobrar chapas. Hoje, não só em design, como em eficiência energética e produtividade, as marcas Newton são uma referência em qualquer país do mundo. Exatamente. A Newton já é conhecida mundialmente. Já exportamos mais de 4 mil máquinas para o México, toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá. Seu Newton, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso especial. E nós vamos conversar agora com a segunda geração, que é o seu filho, o Newton. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Newton, é um prazer estar aqui com você no nosso especial da Feimar. O prazer é nosso. Uma feira muito importante no Brasil e com muitas novidades. Quantos anos a Newton tem participando do mercado na fabricação de máquinas e equipamentos? A Newton é uma empresa de 1950, portanto, há 63 anos no mercado, com mais de 250 mil máquinas entregues. Uma indústria 100% brasileira, né, Antônio? 100% brasileira. Tecnologia própria, desenvolvimento próprio, engenharia própria. Newton, o que nós temos de diferente que vocês trouxeram aqui, visando produtividade e eficiência energética na exposição? Temos uma prensa dobradeira, consumo de energia em 70% inferior a uma prensa dobradeira normal. Isso dependendo do serviço que ela fizer, porque pode chegar até 84% de redução na energia. Eu queria que você falasse um pouquinho dos segmentos das máquinas que vocês têm oferecendo no mercado e quais são as especificações delas. Perfeito. É, fabricamos guilhotinas e prensas dobradeiras. Nas guilhotinas nós temos o sistema oscilante e o sistema prismático com ângulo variável. Nas dobradeiras nós temos a linha PDH, monocilíndrica, depois temos a linha PSH, que é a máquina sincronizada, aí tem a PSR, que é a linha sincronizada e rápida, estamos lançando aqui a PHI, que é a híbrida, o foco na energia e na precisão, e a lateral fechada, que é a PLF. Quais os segmentos de atuação? Vai desde a indústria automobilística de autopeças até a indústria naval, pelo que você já me contou? Sim, são praticamente aí uns 30 setores, né? O grande consumidor nosso é estrutura metálica, carrocerias de caminhões, a linha branca, encarroçadores de ônibus, estruturas metálicas, estaleiros. É bem diversificado a nossa clientela, porque como a gente faz máquinas de 1 metro até 10 metros de comprimento, pesando 2 toneladas e pesando 120 toneladas, então o mercado é bem amplo. Antônio Carlos, eu queria que você complementasse o que o Newton comentou agora, justamente na eficiência de dobrar as placas de aço. Toda empresa que trabalha com chapas de aço, a primeira operação que se faz em chapas de aço é corte, e a segunda é dobra quando o produto final a exige. Então a Newton, fabricando guilhotinas e prensa dobradeira, ela atende todo o segmento metalúrgico que precisa de corte ou dobra de uma chapa metálica. É a primeira operação. E a parte de capacitação de assistência técnica pós-venda, como é que é desenvolvido por vocês, para os clientes? A Newton tem a melhor assistência técnica do Brasil. Os técnicos são capacitados dentro da própria empresa, em visita aos fornecedores de equipamentos, são terceirizados, e ela presta assistência técnica em menos de 24 horas no Brasil inteiro e às vezes no exterior quando necessita. Vocês são um elo muito importante da cadeia. Existem hoje, Newton, muitos prestadores de serviço para as indústrias que utilizam as máquinas e equipamentos de vocês. Sim, é verdade. O grande cliente nosso são os prestadores de serviços, no corte e na dobra, como o Antônio falou. E nós temos máquinas que atendem as mais diversas condições, desde uma chapa pequena até uma chapa de uma polegada, por exemplo. Vamos deixar o endereço eletrônico, Antônio, da Newton, para os telespectadores que querem obter mais informações sobre a indústria Newton. É fácil, é www.newton.com.br Nós conversamos com o Newton Eduardo Mazzucci, que é o diretor comercial, e o Antônio Carlos Santos, assessor da diretoria e o diretor comercial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto